Ei, meus Loves, bom dia! Quanto tempo a gente não fazia uma live aqui, né, Love? Ah, essa semana a gente vai inteira juntos. A gente vai fazer diversos estudos de caso e hoje nós vamos começar com um que eu adoro e que, como vocês eu acredito que já sabem, a gente vai falar de síndrome do ovário policístico, mas a gente nunca fica somente nisso. A gente vai muito, muito além. A gente vai conectar tudo. A gente vai ver como que o nosso organismo funciona, que é justamente com toda essa conexão, que eu acho lindo de ver e eu acho lindo de mostrar pra vocês. Então, se você ainda não está com seu papel e caneta na mão, busque-o. Busque-o porque você não pode perder, não pode esquecer das informações que eu quero te dar aqui. São muito importantes e, infelizmente, elas não são tão disseminadas como deveriam ser. Infelizmente. Mas, bom, inicialmente aqui, pra quem nunca viu os nossos estudos de caso, como que funciona? Eu vou apresentar pra vocês casos de pacientes meus. graças a Deus, eu sempre anotei tudo dos meus pacientes. Eu tenho as fichinhas de anamnese deles bem completas e eu me lembro muito bem de tudo que aconteceu, né? Inclusive pacientes que marcam muito a gente. E foram esses pacientes que eu escolhi pra falar sobre eles durante essa semana aqui. Então, esse caso aqui de síndrome do ovário policístico foi um dos casos que, assim, mais me tocou, sabe? Porque ele tinha tudo junto. Tudo que uma síndrome do ovário policístico pode ter, essa paciente tinha, coitada. E ela estava super mal instruída. Então, a gente vai usar aqui o caso dela pra, na verdade, ajudar vocês. Pra ajudar vocês. Vamos começar. Vamos lá. Sente-se, prepare-se e atenção agora em mim. Foco agora em mim, tá? Bom, essa paciente mais interessante, tá? A gente vai chamar ela de paciente C. Ela tinha 31 anos. Foi uma paciente bem antes da pandemia. Depois ela continuou comigo. Mas vamos falar da questão da primeira consulta dela, tá? Foi interessante porque ela não trouxe a queixa imediatamente da síndrome do ovário policístico. Ela demorou a me contar. E, na verdade, ela só contou quando eu induzia ela a isso. Ou seja, ela estava com diversas queixas, mas ela não conseguia fazer o link dessas queixas a síndrome do ovário policístico. Porque, pra ela, era algo que ela já estava tratando. Isso é que é o mais interessante. O quanto ela estava vendada, sabe? O quanto ela estava vendada. Quais eram as queixas dela, né? A gente sempre começa a consulta perguntando qual a queixa, né? Do paciente. Por que que ele está ali? Porque você pode olhar pra ele e ver diversas coisas. Como acontece comigo. A gente olha, bate o olho e o corpo, ele fala com a gente. O corpo fala. A pele fala. O comportamento fala. A postura fala. A deposição de gordura pelo corpo fala. O corpo, ele fala muita coisa. A clínica que nós observamos vai falar muita coisa. Mas a gente não pode sobrepor isso as queixas clínicas que o paciente vai trazer. Então, por isso que sempre, antes de partir de conclusões que você tem ao ver a clínica, ao ver o exterior, a gente sempre escuta. E isso vai sendo uma somatória. A clínica que você observa, junto com as queixas que o paciente traz, junto com a história pregressa dele, junto com os hábitos dele, junto com os exames dele, tudo isso vai se somando pra que você, então, chegue a uma conclusão do que pode estar acontecendo com ele. E, então, você possa pensar em estratégias para ajudar. Certo? Então, eu sempre peço pra pessoa eleger ali duas, no máximo três queixas. Se ela fosse pedir, assim, o gênio da lâmpada, quais seriam as coisas que ela realmente gostaria de mudar? Então, a primeira dela, a primeira das queixas dessa nossa paciente C, era a distensão abdominal dela. Ela se queixava muito de distensão abdominal e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, aliás, muito mais sobre isso. E a outra queixa dela era a gordura localizada. E aí, a gente, então, entra um pouquinho mais nisso, certo? E aí, eu pergunto, como é a distensão abdominal? Porque distensão abdominal, ela, dependendo do horário que ela acontece, ela fala muito sobre o que está acontecendo. Ah, eu, logo que eu como, já distende a barriga. Ah, não, é uma hora, uma hora e meia depois distende a barriga. Ah, não, é duas horas, duas horas e meia, três horas depois que eu sinto essa distensão abdominal. Isso me mostra onde está o problema. Isso me mostra se o problema, ele está na saúde estomacal. Isso me mostra se o problema está no intestino delgado. Isso me mostra se o problema está no intestino grosso. Isso me mostra onde que está o foco principal do problema. Ah, isso acontece a partir do almoço, mas no café da manhã não acontece. Tem algo aí, então? Ah, não, acontece em todas as refeições e a noite está muito pior. Ah, não, eu já acordo assim. E no caso dessa paciente, acontecia cerca ali de uma hora e meia após as alimentações sólidas. Então, a gente já sabe que é um problema muito provavelmente ali no intestino delgado. Ou seja, existe uma desbiose intestinal. Existe uma fermentação excessiva. E se existe uma fermentação excessiva de bactérias, e preste muita atenção, isso vai estar muito relacionado a SOP. Poucas pessoas, infelizmente, sabem disso. Se existe uma fermentação excessiva de bactérias, já sei que vai existir também um quadro o quê? Inflamatório. Vai existir um quadro inflamatório. Porque desbiose intestinal, desequilíbrio da microbiota intestinal, vai levar, ao longo do tempo, vai levar também a uma leak gut, que é o intestino hiperpermeável. O nosso intestino é para ser assim. Eu sempre faço esse exemplo com vocês. Bem, bem, bem juntinho. E aí, o que acontece no intestino que é hiperpermeável? Ele começa a abrir um pouquinho. E aí, se aqui, no lúmen do intestino, eu tenho bactérias que são ruins por causa dessa desbiose intestinal, o que vai acontecer é que o produto dessas bactérias ruins é como se fosse a respiração delas, vamos dizer assim. Sabe quando... Respiração, não. Vamos colocar como se ela fosse um carro. Sabe aquele carro, aquele fusquinha velho, que a hora que ele passa assim na rua, ele deixa um tanto de fumaça? Sabe aquela poluição visível, nítida aos olhos? As bactérias ruins fazem o mesmo. Toda vez que elas comem, elas fermentam. E na fermentação, ao invés de, como as bactérias boas, fazerem produtos bons, porque as bactérias boas, ao se alimentarem e ao fermentarem, elas vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, que vão ser excelentes para o nosso intestino. Porém, as bactérias ruins, quando elas se alimentam e elas fermentam, elas produzem essa poluição. E aí, então, elas produzem o que a gente vai chamar de LPS. E esses LPS, eles passam, então, para a corrente sanguínea, porque lembra que o intestino está hiperpermeável, e isso gera resposta inflamatória, porque isso é como se fosse uma poluição aqui. Vamos supor que eu estou com a janela aberta, fazendo essa live aqui com vocês. E aí começa a entrar um tanto de fumaça preta. O que eu vou fazer? Espera aí, eu fecho a janela, eu me defendo de alguma forma. O seu corpo também, quando ele vê essa poluiçãozinha, ele também se defende. Mas ele não só fecha a janela, ele manda certas armas, certos soldados armados. E, então, inicia todo um processo inflamatório crônico, se isso está acontecendo o tempo inteiro. O intestino não fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. Se ele está aberto, ele está aberto. Isso está acontecendo. Então, primeira coisa, se eu sei que ela tem essa distensão abdominal já há muito tempo, é que ela está cronicamente inflamada. E isso a gente vai entender o porquê. A gente vai entender o porquê que o intestino dela se desequilibrou. Porque, lembre-se, ela ainda não citou a SOP. Ok? E aí ela tem essa questão da gordura localizada. E aí eu pergunto, onde é essa gordura localizada que te atrapalha? E aí ela diz que essa gordura localizada que atrapalha é principalmente ali na região femoral, sabe? Entre ali, não é nem no colote, né? É do quadril, assim, até o meio da coxa. É quase um colote ali, né? Mas também acima do colote. E também aqui na região do tríceps. Ou seja, uma gordura bem estrogênica. Certo? E aí a gente já começa a pensar. Tem uma inflamaçãozinha aí crônica. Existe uma predominância estrogênica. Existe um excesso de estrogênio. Por quê? E aí a gente começa, então, com a parte da análise clínica, né? O que que eu vejo? O que que eu olho pra ela e vejo? Então, eu olho pra ela e eu vejo um erotismo. Ou seja, eu vejo uma disposição de pelos pelo corpo dela maior. Então, eu olho e eu vejo que aqui tem bastante pelinhos. Eu olho e vejo que no braço também tem mais pelos e aquele pelo mais escuro, sabe? E isso, quando eu penso em erotismo, eu já penso numa quantidade de andrógenos maior. O que que são os andrógenos, né, Lobos? Os andrógenos, eles são hormônios que dão características masculinas. Eles não são hormônios masculinos. Eles dão características masculinas. Nós, mulheres, precisamos de um pouquinho deles. Homens precisam de muito mais. Certo? E aí, quando eu vejo isso, eu já penso. Pera, tô juntando aqui. É uma predominância estrogênica junto com uma quantidade grande de andrógenos. Será que essa mulher não tem uma só? Porque a SOP é isso, né? A SOP, ela é uma quantidade excessiva de estrogênio com uma quantidade excessiva de andrógenos por causa de um funcionamento excessivo dos ovários. Certo? Ok. Reparem nisso. Depois, na aferição ali, ela ainda não falou nada da SOP. Depois, na aferição ali do corpo, né, quando eu tava tirando as medidas, ali eu já reparei muita retenção de líquido. A roupa marcando, até a meia marcando. Então, principalmente, uma retenção de líquido maior nos membros inferiores. E eu já penso, ok, vamos juntando, hein? Retenção de líquido, predominância estrogênica, porque tem essas gorduras aí localizadas. Junto com erotismo, eu tô vendo uma SOP. Porque essa retenção de líquido aqui, ela acontece por causa de uma resistência à insulina, caso exista. Porque a insulina, ela aumenta a quantidade de sódio dentro da célula. E, além disso, a gente tem também um aumento, pelo androgênio, a gente tem um aumento de aldosterona. E essa aldosterona, ela leva a uma diminuição da perfusão periférica, ou seja, da entrega de oxigênio para todos os tecidos. Então, eu fico com uma circulação pior, eu fico com uma circulação prejudicada, né? Então, já tenho aí vários pontos que me levam a pensar, meu Deus, essa mulher deve ter uma SOP, será? E aí, além disso, observo no corpo dela também algumas bolinhas aqui, que é aquela queratose, né? Pilar, e que normalmente está relacionada, tem muito fator genético, mas normalmente está relacionado aí a quê? A resistência à insulina. E aí, além disso, eu observo também que ela tem uma discrepância de quantidade de gordura nas costas. Que também leva a pensar na questão de insulina. O que é que eu olho, então, para essa mulher e eu vejo? Eu vejo uma mulher que tem todas as características praticamente físicas, metabólicas de uma SOP. Porque a SOP, ela tem ali como etiologia, né? Ainda que a gente não tenha exatamente a etiologia da SOP, a gente sabe, já que etiologicamente, o que tem na base é o que mais comumente, né? Existe também uma hiperplasia adrenal, mas enfim, não é isso que a gente vai falar aqui. Na base, a gente tem ali uma quantidade excessiva de hormônios andrógenos e também de estrogênio, por causa de um hiperfuncionamento dos ovários. E esse hiperfuncionamento dos ovários está causando, por exemplo, ou ele vai causar consequências metabólicas. E essas consequências, elas vêm, por exemplo, como o irotismo, a quantidade de pelos em áreas que não são características femininas. Ela vem também com uma quantidade de gordura nas áreas estrogênicas, com uma quantidade de gordura também nas áreas de resistência à insulina. Porque resistência à insulina é uma das consequências metabólicas da SOP. E também pode funcionar como causa. Porque a insulina, lembre-se que quando... Pensa o seguinte, olha, pra você ter essa relação. Quando você quer hipertrofiar, né? Você tá fazendo uma dieta pra hipertrofia, você quer ganhar massa muscular. Você sabe que uma das coisas que você vai ter que fazer é comer mais. Você vai ter que ter mais calorias na sua dieta, certo? Por quê? Porque mais calorias estimulam a insulina. Existem outras estratégias que estimulam também. E o papel da insulina é o quê? Construção. Insulina constrói. Então, insulina estimula crescimento. Ela estimula uma via que se chama emitor. Então, quanto mais insulina eu tenho, mais estímulo de crescimento dos meus tecidos eu tenho. Então, quanto mais insulina eu tenho, mais estímulo ovariano eu tenho. Então, se você tem SOP, se você já foi diagnosticado com SOP, e o médico que cuida de você, o ginecologista que cuida de você, nunca te recomendou a um nutricionista, mude de médico. Eu seguramente te digo para trocar de médico, seguramente. Porque não existe como fazer o tratamento real de todos os sintomas, de pelo menos 80, 90% dos sintomas, sem dieta. Porque você continua estimulando, através da sua insulina, o seu ovário. Você continua estimulando, ainda que você esteja fazendo uma inibição do eixo com o anticoncepcional, você continua com aquela poeira debaixo do tapete, que é causada pelo excesso de insulina, você continua se inflamando. É impossível você tratar com medicamento, uma coisa que não foi causada pela ausência do medicamento, uma coisa que está sendo causada por causa de um hábito, por causa de um estilo de vida. Vamos voltar. Daí sim, depois que eu pedi essa paciente, tinha todas essas hipóteses, e aí eu comecei a questionar algumas coisas, já pensando nisso. Então, eu questionei, primeira coisa, vamos ver mais sintomas, né? Perguntei se ela treinava, treino de força, musculação, e ela falou que se sentia fraca para treinar. Ela falou que se sentia fraca para treinar. E aí eu falei, é óbvio, por que que é óbvio que se sente fraca para treinar? Primeiro, por causa da resistência à insulina. Segundo, por causa do aumento de aldosterona, que a gente já explicou aqui. O músculo, ele precisa de energia. O músculo, ele precisa de glicose. O músculo, ele precisa de glicogênio. Esse glicogênio não é aquele que, ah, comi uma banana e fui treinar. Não, esse glicogênio, ele é formado pelo menos aí quatro horas antes do seu treino. Ele é uma reserva, né? O glicogênio é a reserva de glicose que você tem. E o músculo precisa disso. Então, sem glicogênio no músculo, não tem como você ter força contrátil. Não tem como ter força contrátil. Se você não recebe oxigênio nas suas células, não tem como você ter força também. Porque lembra que não tem como você ter oxigênio se a sua perfusão periférica está prejudicada por causa de um aumento da aldosterona, por causa do aumento dos hormônios androgênicos. Então, essa mulher realmente não tem força para treinar. E por isso que, diferente do que muitos acreditam, né? Ah, Dani, a SOP, se ela aumenta os hormônios andrógenos, então era para eu ter mais força para treinar, então era para eu ter melhores resultados na academia. Não, por quê? Porque ela vem acompanhada da resistência à insulina, que impede com que a energia chegue até a célula, impede, inclusive, que a energia também neuronal esteja pior, então você tem um cansaço também mental. e ela também piora a entrega de oxigênio, a entrega de sangue, de nutrientes para o músculo. E sem isso, é impossível de você ter força. Então, você tem um andrógeno ali, mas você tem outros fatores que atrapalham ele. É como você ter ali, por exemplo, olha, eu tenho todos os ingredientes para fazer um bolo. Eu peguei uma receita maravilhosa para fazer esse bolo, tem todos os ingredientes aqui. Ah, então tá. Tem panela? Não, não tem panela. E acabou o gás. Ou seja, o que você faz com esses ingredientes? Você bate eles no liquidificador e põe onde depois? Não tem forma? Não tem panela? Onde é que você vai pôr? Não tem gás. Onde é que você vai assar? O forno não liga. E aí? Então, isso é assopro. Você tem os andrógenos ali que, em teoria, te ajudariam a ter mais força, te ajudariam a ter um melhor resultado no treino, mas isso não acontece de fato. Não acontece. Além disso, perguntei para ela se ela tinha vontade de doce, né? Se ela tinha uma vontadezinha de doce, principalmente depois do almoço e no final do dia. E ela falou, meu Deus, é a hora que eu mais tenho vontade de doce. É sempre depois do almoço e sempre no final do dia. O almoço era a refeição onde ela mais comia. E aí ela estava tendo, então, uma hipoglicemia reativa, que é o que acontece quando existe uma resistência à insulina. E ao final do dia, quando você tem uma piora da sensibilidade à insulina. E aí vem vontade de doce, porque, na verdade, a vontade é de energia. O corpo, quando ele quer doce, ele não quer doce. A não ser que exista uma síndrome fúngica. Caso exista uma síndrome fúngica, sim. Mas aqui vamos focar nisso. É muita coisa para a gente falar. Por isso que o custo de inflamação é tão grande. Porque perceba aqui que são muitos detalhes que podem acontecer. O corpo é incrível, né? E uma das causas da vontade de doce é essa falta de energia. E aí você come, consome aquela energia, mas ela não entra na célula. E se ela não entra para o corpo, é a mesma coisa que ela não tivesse ali. E aí ele te pede, então, por uma energia o quê? Rápida. Rápida. Porque não entra. Se não entra, eu continuo com o cansaço. E aí, além disso, perguntei para ela do sono. Se ela sentia sono ao longo do dia, né? Como era o padrão de sono dela. E ela disse que tinha muito sono após o almoço. Também por causa dessa hipoglicemia. E ela tinha também uma piora do sono à noite. Então, ela demorava a ter sono à noite, né? Então, ela provavelmente já estava aí, né? Afetando a glândula adrenal dela, que também é afetada por todo esse estado inflamatório e da SOP, e tendo esse cortisolzinho o quê? Invertido, tá? Aí sim, eu perguntei da menstruação. Porque, poxa, com tudo isso, e ela ainda não tinha me falado da SOP, eu falei, não é possível, né? Não é possível. Ela está à descrição aqui de uma síndrome do ovário policístico. Aí, uma das demais descrições, além da resistência à insulina e o aumento de irutismo, obrigatoriamente, é uma menstruação bem da irregular e uma TPM bem da severa. Daí, então, perguntei pra ela, como é a sua menstruação? Ah, a minha menstruação é um horror. A minha menstruação é muita TPM antes, mas eu sinto que eu fico de TPM, na verdade, um mês inteiro. Só que, justo antes da menstruação, eu fico uma semana sem conseguir dormir direito, um sono muito ruim. E a minha menstruação, ela atrasa mais de 15 dias. Tem vezes que vem duas vezes no mês. É um show de horrores. Fica super irritada. Por quê? Por causa da predominância estrogênica e falta de progesterona, que ajudaria ela o quê? A relaxar. Ajudaria ela a descansar. Aumentaria GABA nela, né? E o GABA traz pra gente essa tranquilidade. O GABA traz pra gente mais paciência. Ele traz pra gente mais resiliência. E por causa do excesso de estrógeno, ela não tem isso. Por causa da inflamação, ela ainda tem um estrogênio mais alto e uma progesterona mais baixa. Se essa é uma mulher que não cuida, a menopausa dela, ela vai sofrer um horror. Hoje ela tem 31. Se ela não cuida hoje, a menopausa dela vai ser um horror. E aí, quando ela falou tudo isso da menstruação, eu falei, vem cá. E você já investigou síndrome do ovário policístico? E aí, ela falou, sim, eu tenho. E aí, eu falei, poxa, mas e aí? Como é que você tá tratando isso? Me conta como é que foi esse diagnóstico e tudo. E aí, ela disse que diagnosticou quando ela tinha 20 e poucos anos, que ela tentou usar anticoncepcional, mas ela tava numa onda agora de não querer usar anticoncepcional porque ela tava lendo muita coisa na internet e tudo mais e não queria usar. E ela tinha parado com anticoncepcional há dois anos. E eu perguntei pra ela se nesses dois anos os sintomas pioraram. Aqueles que eu observei nela, que eu falei, ela falou que sim, mas que os principais que a incomodavam, que era a gordura localizada e a distensão abdominal não tinham melhorado. Eu falei, tá, mas além disso, o que você tá fazendo? Você tá tomando algum medicamento e tudo mais? Ela, sim, eu tô tomando metformina. E sim, a metformina, ela é um medicamento usado pra controle de insulina, né? Controle de glicose, aliás, no sangue. Ela diminui a glicemia. Mas o problema da metformina é que ela justamente lentifica a absorção de carboidratos. Então, se ela não fizer uma dieta com controle de calorias e controle de carboidratos, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? O carboidrato chega no intestino, demora a ser metabolizada essa glicose, ela vai chegando devagar. O que que acontece? Carboidrato é o quê? Pra bactéria? Alimento. O que que acontece, então? Fermenta. O que que ela tá tendo, então? Uma fermentação excessiva. Essa fermentação excessiva causa o quê? Distensão abdominal. A principal queixa dela. E eu perguntei a ela se essa distensão abdominal, ela veio depois de iniciar a metformina. E ela parou, pensou, falou assim, acho que sim. Porque ela não fez uma dieta em conjunto. Quem passou a metformina pra ela foi a ginecologista dela. Só que a ginecologista não disse pra ela, olha, você vai usar o medicamento, porém o uso do medicamento pede por uma dieta. Não. Só usa aqui a maior dose de metformina. E não faça dieta junto. Não resolve nada. Metformina, quando você continua estimulando a sua insulina, quando você continua consumindo fora de hora, quando você continua consumindo alimentos pré-inflamatórios, quando você continua consumindo grandes quantidades de calorias, não adianta de nada. Pelo contrário, piora. Porque vai piorar o intestino. E como a gente falou lá na frente, lá atrás, aliás, piorou o intestino, piorou tudo. Além disso, aí eu entro e pergunto pra ela, vem cá, a memória não tá muito ruim, não? Não tá esquecendo das coisas assim? Não tá, não? Nossa, Dani, minha memória tá péssima mesmo. Eu falei, é óbvio, a metformina não permite com que você absorva a vitamina B12. Sem vitamina B12, amor, não tem raciocínio, não tem memória. Pior, não tem metilação. Sem metilação, não existe detoxificação. Sem detoxificação, eu tenho o quê? Toxina circulante o tempo inteiro. Toxina circulante o tempo inteiro aumenta a minha inflamação, que leva a um aumento da resistência à insulina, que leva a uma piora da síndrome do ovário policístico. Entende? Então, ok, pode fazer uso do medicamento, mas a gente vai fazer uma dieta junto, o que vai acontecer? Precisa do anticoncepcional? Não sei. Algumas mulheres, no início, vão precisar, sim, do anticoncepcional, mas são poucas. A mulher que vai precisar do anticoncepcional, ela precisa de ter os exames no período folicular, no período ovulatório, no período lúteo, para ver como que é o comportamento de estrogênio dessa mulher. Porque se essa mulher é uma mulher que tem o estrogênio baixo, ela não vai aturar as consequências negativas, os efeitos colaterais do uso de um anticoncepcional. Agora, se é uma mulher que tem muito alto esse estrogênio em todas essas fases, ela vai, sim, tolerar, vai, sim, ajudá-la enquanto ela faz a dieta. Porque ao fazer a dieta e tratar ali de toda a condição metabólica, aí, sim, ela pode pensar em retirar o anticoncepcional. Além disso, eu perguntei para ela, ok, memória está ruim, e humor, hein? Porque, poxa, sem B12 não tem metilação, sem metilação o neurotransmissor fica desorientado. A dieta que ela queria fazer, que ela sabe que ela tem que fazer, se eu falar para ela, falar assim, olha, vamos fazer dieta? Tá, eu sei que eu tenho que fazer a dieta, mas eu não consigo fazer a dieta. Por quê? Porque ela tem um desequilíbrio de neurotransmissores justamente por causa de uma má metilação, justamente por causa de uma inflamação crônica intestinal, uma disbiose. Ela não consegue fazer uma dieta restritiva, principalmente, porque ela vai ter momentos de querer comer de forma descontrolada. Ela vai ter momentos de comer de forma compulsiva ou de forma transtornada, porque ela não tem serotonina sendo formada, por causa desses dois fatores. Então, sem eu corrigir tudo isso, não adianta. Entende? Não tem como. Além disso, o humor da mulher com SOP é horrível. O humor da mulher com altos níveis de androgênio é o quê? Ansiedade, tendência à depressão irritadiça, tendência à síndrome de pânico. Por quê? Porque androgênio aumenta o tamanho da amígdola. Então, aumenta o seu estado de alerta, o seu estado de ru, sabe? Então, essa mulher, perguntei a ela, você está mais ansiosa? Às vezes, o seu sono, você não acha que está ruim porque você fica ansiosa? Sim. Você tem irritabilidade? Sim. Percebe como que um problema atrapalha toda essa mulher? E ela nem pensou em falar sobre isso comigo? Ela foi falar sobre a SOP no final da consulta porque eu perguntei. Porque na cabeça dela não tinha relação nenhuma. Uma coisa que deteriora o corpo dela. Uma coisa que ela hoje aos 31, se ela engravidar, ela corre o risco, primeiro, de não conseguir engravidar. Segundo, de mesmo se conseguir engravidar, tem o risco de ter um aborto. Mesmo se engravidar, tem o risco de ter uma diabetes gestacional imensa. Tem o risco de passar essa condição para o bebê, fazendo com que o bebê já nasça com problemas metabólicos, já nasça com uma piora da sensibilidade à insulina, aumentando o risco de autismo por causa da inflamação gerada cronicamente. É muito sério. E aí uma mulher dessa, ela fala, ah, eu não consigo engravidar por causa da SOP. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, inseminação artificial e tudo mais. E aí o bebê vai vir cheio de problema. Ela vai ter um tanto de problema, porque vai ser um gatilho. Quando você não engravida, é porque o corpo está te protegendo de algo. Então, o seu corpo, ele está te protegendo de uma possível síndrome metabólica. Ele está te protegendo de ter um bebê com disfunções. É isso que ele está fazendo. Não tem como brigar com ele, sabe? Ele está te protegendo. E aí a gente entra no, tá, ok, como que é a sua alimentação hoje, né? Vamos ver, então, como que é a sua dieta hoje. Porque ela não estava sendo instruída por nutricionista, né? Não estava sendo instruída. Dieta dela. Ela tenta low carb, que como algumas pessoas aí já falaram, ah, então na SOP eu tenho que cortar carboidrato? Não, primeiro você não vai conseguir. Depois que cortar o carboidrato, pode aumentar a sua resistência à insulina por causa de aumento de cortisol e etc. Tá? Mas ela tentava fazer uma super low carb. Na verdade não era nem low carb, né? Na verdade era low carb. Durante, assim, dias da semana. Mas ela, como não conseguia, ela no meio fazia ali, não comia nada pela manhã. Depois no almoço comia só uma saladinha com um negocinho ali. Colocava um pouquinho, assim, de massa, sabe? Que ela almoçava fora. E aí, depois do almoço, ela não resistia, ia lá e comia um chocolate ou ela ia lá e comia uma trufa que tinha no restaurante. E depois disso, no meio da tarde, ela também não comia e chegava a noite varada de fome e às vezes ela conseguia segurar e comer um omelete ou comer uns ovos com castanha. E aí chegava quinta-feira, ela já estava desorientada, ela se permitia no final de semana, o que ela pensava que seria melhor? Ah, no final de semana, então, eu não vou fazer lanchinhos, eu não vou fazer café da manhã e aí eu vou fazer uma refeição off, como se ela em algum momento estivesse in, on, mas eu vou fazer uma refeição aí off dois dias da semana, né? Eu vou ter refeição off sábado e domingo no almoço e no jantar. Aí o que era? Almoço e jantar era eu comia até, comia até, dizer, chega, comia também ali depois uma sobremesa e aí entra o grande problema, né? Essa mulher, ela tinha picos de insulina porque quando você come muita... Ela tinha muito... Olha só. Quando você come muita quantidade de comida, o primeiro problema é a fermentação intestinal, né? Porque se você dá mais quantidade de comida do que o seu intestino é capaz de tolerar, do que o seu trato gastrointestinal é capaz de tolerar, comida mal digerida vai fermentar. Comida mal digerida, a gente sabe pelo Ayurveda, né? Comida mal digerida gera ama, toxina e vai levar à inflamação. E aí o segundo problema que a gente tem aqui também é a quantidade calórica, quando... Pode ser só gordura, tá? Ah, eu fiz aqui uma refeição low carb. Eu comi o quê? Eu comi salmão, comi bacon, comi abacate e comi de sobremesa. Eu fiz... Nem sei, gente, essas coisas que vocês inventam de comer aí. Eu fiz alguma coisa com leite... Ah, não. Eu comi um docinho fit que tem zero vírgula tanto de carboidrato. Ele é feito com pasta de amendoim, com leite de coco e não sei o quê. Ou seja, não tem carboidrato, mas tem a caloria de um dia inteiro. Na SOP, não adianta pensar em tirar carboidrato se você não pensou em diminuir a quantidade calórica. Porque tanto quantidade calórica quanto carboidrato estimulam insulina. Estimulam resposta anabólica de construção. Não adianta. Não adianta. Só adianta se você faz, de fato, uma low carb que você sabe como fazer, que não é de qualquer jeito, que você sabe como fazer e, além disso, você reduz calorias. Mas você faz isso o quê? Você faz isso pensando nos nutrientes, micronutrientes. Porque sem os micronutrientes você não tem equilíbrio o quê? Da metilação, você não tem equilíbrio da microbiota intestinal, você não tem equilíbrio de síntese de neurotransmissores, você não tem melhora da perfusão sanguínea, você não tem melhora da resistência à insulina. Não tem. Então, no curso do desinflamação, a gente tem aula sobre SOP, sim. Porém, entende que tudo que eu estou falando aqui com você são compartimentos. Então, para tratar SOP, você precisa de ter entendido do intestino, você precisa de cuidar da insulina, você precisa de cuidar da metilação, entender o que é metilação, né? A gente tem aula de metilação também. Então, quando eu falo com você sobre desinflamação, sobre inflamação, eu estou falando com você sobre algo muito mais amplo que não dá para eu colocar em uma aula. Porque a hora que você para e vê essa aula daqui, você consegue entender o tanto de coisa que eu falei com você? Você consegue entender que eu falei com você sobre neurotransmissor saúde mental? Eu falei com você sobre preparo gestacional? Eu falei com você sobre memória? Eu falei com você sobre humor? Eu falei com você sobre habilidade na hora de treinar, de gerar hipertrofia? Eu falei com você sobre capacidade de se ater a uma dieta, de ter saciedade? Eu falei com você sobre gorduras localizadas? Eu falei com você sobre intestino? Como é que eu faço uma aula de SOP e te explico disso tudo? E você que é leigo, você tem que sim saber disso. Porque ela, se ela soubesse disso, a primeira coisa que ela teria feito, ela teria se sentado à minha frente e falado da SOP. Porque ela teria entendido o problema que isso leva ela a ter. Mas ela não sabia. Porque quem cuidava dela, não sabia. Não é nem por maldade, tá, gente? Muitas vezes é por ignorância. Muitas vezes é por ignorância. Isso é uma pena. Porém, eu estando aqui com você, eu espero agregar justamente para que você consiga abrir os seus olhos. Não tem como você mesmo sendo acompanhada dos melhores profissionais do mundo, você não ser responsável pela sua saúde. E eu te falo isso como alguém que é acompanhada pelos melhores profissionais. Eu sou acompanhada de ótimo dermatologista, de ótimo médico do esporte, de ótimo nutrólogo, de ótimos profissionais. Ótimos, 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 ótimos. Se eu não tivesse o meu conhecimento para ligar uma coisa à outra, para passar informação para eles, para sugerir tratamentos para ele, para contar de experiências minhas e para pesquisar de coisas alternativas ao que eles me disseram, eu não iria conseguir. Ou então eu iria perder muito, muito tempo ali. Porque ele não tem tempo o suficiente para me ensinar. E eu acredito que você, para saber disso, não basta você ficar comigo, se fosse uma consulta em duas horas de consulta que seja, não ia adiantar. E eu sei disso porque eu tenho muitas pacientes que também são minhas alunas e que falam. A Marjorie mesmo, a uma estava me falando, falou, Dani, eu fiquei com você um ano. Depois com mais tempo. Mas ela falou, eu fiquei um ano até ver uma aula sua. E quando eu vi uma aula sua e depois eu vi o curso, aí é que eu peguei. Por quê? Porque aquilo ali tem que estar entrando em você aos pouquinhos, entende? É como o inglês. O inglês, se você sentar para ver uma aula uma vez por semana, imagina você ver uma aula de inglês uma vez no mês. Esse é o melhor exemplo. Love, imagina. Você fala assim, vou ver uma aula de inglês uma vez no mês, a cada 30 dias. Quanto tempo que você vai demorar para aprender inglês? Quanto tempo? Você só vai aprender inglês se, além dessa aulinha que você fizer, a gente não desperta, aliás, a gente não descarta a necessidade de ter uma aula, a necessidade de ter um profissional, tá? Mas se você não entrar dentro do carro e ouvir um podcast em inglês, não for assistir um filme, colocar a legenda em inglês, não pegar uma música e tentar cantar a letra dela em inglês, se você não tiver esses estímulos diários, você não vai aprender. Então, você não vai mudar o seu hábito, você não vai construir a sua saúde de verdade se você não tem conhecimento acerca da nutrição. E não importa você estar acompanhado pelo melhor nutricionista. Eu sei disso. Justamente por isso que eu criei o curso. Porque eu queria que essa paciente, por exemplo, tivesse feito o curso e tivesse chegado já com tudo para mim. Olha, Dani, eu já tentei melhorar isso e isso, já melhorei muito em tal, tal, tal. Já sei de tal. Olha, a consulta ia ser uma delícia para mim, ia ser uma delícia para ela, ia ser tão mais produtiva, tão mais produtiva. Então, eu desejo muito isso para vocês. Conhecimento prático, útil e aplicável. Meus loves, amei estar aqui com você hoje. Amanhã a gente vai estar aqui de novo com outro estudo de casa, depois de manhã e depois de manhã. E a gente vai até o final de semana juntos aqui, viu? Beijos, obrigada pela companhia. Um dia lindo e maravilhoso para vocês e até amanhã. Beijo!